A CIDADE NO BRASIL Para colocar em alguns lugares movimentados da cidade É bom que eles já são conectados à rede de esgoto Então eles estão lá fixos Coisa que a gente não viu antes Coisa muito boa para a cidade Segura notícia, todo mundo viu que 23 de maio E o Mioquão foram apagados Isso para mim foi realmente triste Você apagar uma expressão cultural Alguém fez uma arte ali Você vai e apaga E era a maior obra a ser aberta da América Latina E ficou só 12% do que ela era originalmente Depois de cinza E o prefeito viu que aquilo lá pegou um pouco mal E falou que já vai repintar Vai mandar outros grafiteiros ir lá e cobrir as partes cinzas Mas... Podia não ter pintado Ou então incentivar outros grafiteiros a pintarem em outras áreas Para a gente deixar a cidade cada vez mais bonita Porque uma parte do charme de São Paulo eu acho que é isso É essa expressão urbana A cidade está viva A cidade não ser cinza E ter gente ali mostrando que a cidade realmente existe E ela é um organismo Na Bela Vista vai abrir um lugar que chama Casa 1 Que só vai abrigar as pessoas LGBTs Que foram expulsas pelas suas famílias Ou seja Não tinham como conviver ali com a família Por conta realmente de homofobia E essa casa vai abrigar essas pessoas Foi a ideia de um jornalista Que abrigou um cara lá em Minas Gerais Que trouxe ele para São Paulo E fez um post no Facebook Falando Olha gente Quem quiser eu vou estar brigando Só que teve muitos pedidos E aí Ele falou Meu Vou abrir uma república E é isso Chama Casa 1 Porque tem a ideia de abrir outras Então eu acho que é uma coisa muito bonita de São Paulo De ver uma demonstração de amor desse Em uma cidade caótica como a nossa E que abram outras casas E que seja para imigrante Para morador de rua Para todo mundo que precise Que a gente veja mais demonstrações dessas Bom galera Estadão está com uma campanha De mudar os nomes das ruas de São Paulo Pois é A gente tem que 84% das ruas de São Paulo Tem nome de homens Enquanto só 16% São nomes de mulheres Então você pode entrar no Estadão.com.br Barra 16% E sugerir Que mudem O nome de alguma rua Para o nome de uma mulher Com alguma história Então você pode ir lá E votar em algumas Que já foram É... Falecidas Sugeridas Mas você pode sugerir Alguém ali Então essa que é a Proposta aí Eu achei muito legal A iniciativa do Estadão Vamos ver aí Porque com certeza É muito mais que 16% Dessas ruas Que mereciam ter nome de mulheres A gente pode mudar O nome de rodovia Que tem nome de torturador Por nome de alguma mulher Importante na história do país Então é isso Se você gostou Um beijo Seu like Seu não deslike Parabéns pra São Paulo 463 anos Responsa E é nóis Beijão Até semana que vem E é nóis É nóis